Olha o primeiro player nosso aí, que a gente encontrou, tá aqui na frente ó Pronto, foi o primeiro Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prats E sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu estou aqui pessoal, mais uma vez no MTA DayZ Eu estou hoje no servidor de DayZ Standalone Brasileiro galera Eu estou muito bem equipado, eu consegui todos esses itens que eu estou usando agora Naquele corpo, certo? Que eu matei um pouco antes de começar esse vídeo aqui Eu mostrei eu atacando um cara com uma PDW Eu consegui matar ele e eu lutei tudo isso daqui agora que eu tenho com ele Opa, tem zumbi aqui Não é coisa boa que tem aqui então, véi Toma cuidado, toma cuidado Onde é que tem player aqui? Acho que eles não spawnaram por minha causa não, hein Aqui fora tem gente Ali fora tem gente porque eu ouvi passinho ali fora Era zumbi também Ah, tem que tomar cuidado aqui pessoal, é muita gente jogando A gente pode tomar tiro onde a gente menos pensar Aquele cara lá Quando que ele ia pensar que ele ia tomar um tiro luteando aquele apartamentinho? Nunca, né véi? Eu dei sorte e peguei ele pelas costas Ele estava cheio de item bom Já vou abrir aqui meu inventário, estou esperando ver se eu acho um lugar seguro para isso Bom, o que que tem aqui ó? Tem uma motosserra, nossa O que que é ali embaixo? Outra motosserra também E uma Winchester Tá, quem quiser ver meu inventário aí É só pausar o vídeo Quando eu abrir Vocês vão... Vamos ver, certo? Bom, eu estou meio tenso aqui Porque, nossa Tem muito player jogando O servidor está full já Cabem só 45 pessoas no server E já tem 45 ohm, sendo que são 10h30 da manhã De um sábado, né véi? Então, nossa É muita gente jogando Vamos abrir aqui o inventário E mostrar para a galera o que que eu tenho Ó, consegui pegar do cara essa AKM Essa M4 A SPAS E uma SKS também Além de pegar também a MP5 Peguei um colete O capacete eu já tinha E é esse daí Estou bem equipado agora Vou tentar ir para a 5.1 ver se encontra alguém Só espero que a 5.1 não esteja modificada Porque o FPS hoje não está me ajudando, galera Eu estou gravando aqui agora para vocês A 32 FPS Isso é muito pouco E na hora que eu ataquei o cara lá Estava com 20 e poucos Então, tipo Vocês viram que eu me caguei um pouco na mira lá, né? Isso por causa do FPS Que não dá muita precisão Então tem que tomar muito cuidado Não posso Me desleixar Acho que aqui eu vou pegar minha SKS Que eu acho que é para ser o rifle É o rifle mesmo Que se chama Na frente tem zumbi Não sei se é por minha causa O bom desse servidor aqui É que nascem muitos zumbis em volta da pessoa Então Aquele cara eu encontrei Porque tinha muitos zumbis Bem longe de mim Ih, está com o SKS ainda Essa merda Onde é que foi aquele cara? Está ali embaixo da ponte Uh Foi mais um Acho que esse dele estava sem arma Ele correu Vamos eliminar os zumbis aqui agora Para ver o que o cara tinha Foi um Tem dois Três zumbis lá para cima Nasceu outro aqui já Que pariu O que que tu tinha? Uma AKM E bala de AKM Não, ele não estava desarmado Às vezes o zumbi não morre de primeiro aqui Com essas batidas Tem que dar duas Caralho, estou errando muito hoje Toma, fé da puta Ah, pessoal Vou lutear aqui só as AKM dele Tá Era uma munição só Esse explosivo aqui Que eu não sei o que que é Ah, estou sem espaço Beleza Uh Ô louco, bicho Não me acontecia isso Antes de jogar muita desia Do coração acelerar Ficar tenso Antigamente era Uma beleza Matava um cara assim Estava pouco me fudendo Meu coração continuava batendo normalmente Eu acho que aquele tiro que eu dei nele de De Landfield Aqui é chamado de SKS Deve ter tirado um bom dano dele Por isso que ele pegou e correu ali Para baixo daquela ponte Eu acho que quando ele se agachou ali Estava abrindo o inventário dele Para se curar Pelo menos eu acho que foi isso que aconteceu Vou fazer o seguinte aqui Uma aqui por trás Só espero não encontrar alguém de sniper Porque se encontrar alguém com sniper Eu não tenho o que fazer Porque Porra, tem uma SKS Não tem sniper Não dá para revidar Vamos lá Na manha Mesmo jogando com 20 e poucos FPS Estou conseguindo dar essa sorte De conseguir matar os caras Mano Tá louco Preciso de um PC novo urgente Foda é que falta um pouco de dinheiro ainda Para me comprar o meu E a vontade do meu pai de me ajudar também Um cara falou ali que é ele Que está de helicóptero na 51 Puta que pariu Até com medo de chegar na 51 aqui mano Nem sei o que E quem eu vou encontrar aqui Mas o que importa É que já matei dois nesse vídeo Então a gente tem que partir para o PVP mesmo Não podemos nos acanhar Olha lá o helicóptero que ele está falando Isso aí para a gente não se achar E ficar parecendo um helicóptero aqui na 51 Cara Aparece de novo com ele aqui Que eu derrubo essa bosta Eu não queria gastar mais munição De AK completa Naquele helicóptero ali Senão eu podia até derrubar ele Vamos lá Bora para a 51 então Cheirar a grade aqui para não tomar tiro Tomar cuidado aqui também Ver se não tem ninguém dentro Antes de entrar Ah o cara que vai jogar O cara que vai jogar MTDZ tem que ter 4 olhos mano Não pode ter só 2 Senão está fudido Bom acho que o pessoal não vai entrar na 51 Pelo menos agora no começo do servidor Porque estão meio que sem loot Então eu não queria ir para o PVP Só estou entrando aqui mesmo Porque eu estou com loot já Certo Minha FPS aqui está pior ainda agora A gente estava 20 e poucos Agora está na casa dos 15 para 20 Então está mais tenso de jogar Mas fazer o que né mano Espero que não esteja lagando para vocês A imagem Bom agora subiu FPS Está 30 e poucos Não 20 e poucos Fora Se eu vou parar de falar dos FPS aí Que a tensão faz a gente se preocupar né mano Vamos ver se dentro do 51 Fica com mais FPS Fica com menos ainda Vamos entrar aqui Estou achando estranho que as As balas de PVP eu não estou conseguindo recarregar Continua a mesma coisa quando recarrego Ó Conseguimos uma montanha Backpack Ah quantos minutos traque já deram de vídeo mano Vamos entrar aqui Bom a gente está full loot Nem teria o porquê a gente entrar aqui Então eu só vou até a sala do radar Esse vídeo já está bem Bem extenso Opa Acho que foi uma pessoa aquilo ali Mas acho que é um colete É um colete flutuando ali Ó botaram uma Sandbag aqui Bom pessoal então acho que é esse daí Aqui estabilizou FPS para 30 Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram por favor Não se esqueçam de avaliar aí Deixar aquele like maroto E adicionar também o vídeo aos favoritos E é isso E se caso ainda não for inscrito no canal Se inscreva aí no canal Para virar o mais novo patriarca aí E ficar recebendo os novos vídeos de MetaDaisy Que eu vou postando durante toda a semana Beleza? Então é isso aí pessoal Valeu Falou Até mais Um grande abraço E fui Opa Abriu um negócio errado E aí E aí Obrigado.